Na Benuri Móveis é o quê? É bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Compra hoje? Entrega amanhã. Entrega amanhã. É bom esse colchão? É! Olha como é bom, como é confortável e resistente na Benuri Móveis. Cama 100% MDF, cama box, a pronta entrega. Essa cama box sabe por quanto? R$ 499. Tudo a pronta entrega. Sofá retrátil, reclinável, um baita de um sofá. Ah, mas eu quero um sofá de 3, 2 lugares. Tem também esse sofá por R$ 499. A pronta entrega. Olha que lindo esse sofá com tecido importado. Suede amassado, assento em molas. Tudo a pronta entrega. Não perdemos preço pra ninguém. A Benuri Móveis tem duas lojas. Campos Elíseos, Rua Ernesto Alves Filho, 562. 3227-6236. No Valença, 3221-6339. Benuri Móveis. Chama o cliente pra cá. Pra cá. Vem pra cá.